Está posicionada a barreira do Náutico, tem inclusive um jogador por trás da barreira, Gabriel, bateu, Gabriel, Lucas Perri, espalmou, ela vinha na direção do Didira, Didira acabou não, aproveitando o rebote, para o Gabriel que gira, deixou para o Marco Túlio, rolou, a chance do Lourenço a ajeitou, bateu, defendeu Lucas Perri, voltou para o Marco Túlio, chutou a bola em cima do Camutanga, Camutanga, Lucas Marques, aí o lateral do CSA, cruzou, bola desviada na primeira trave, ficou para o Gabriel, suspendeu para o meio, a bola chegou para o Wellington, tentou a finalização, está viva, gol! 4 minutos, olha como essa bola passa de um lado para o outro, cruzamento do Gabriel, o Giva briga por ela, ajeita o toque do Wellington, o Marco Túlio tocou de cabeça para o meio e o Giva Santos apareceu, saiu ali entre os zagueiros, dominou, estava de costas, cercado. Está havendo uma... Segura um pouquinho o An, Léo Passos tocou para o Haldinei, apertou na saída de jogo o Luiz Felipe, tira, chega Marcelo Carné na jogada, tinha o zagueirão também fazendo a cobertura ali por trás. Essas pedras que foram atiradas por torcida organizada, porque há uma infiltração de torcedores rivais, aí sim, de torcida organizada do Náutico, que são da torcida organizada do Santa Cruz, que são as viciadas. Olha o recuo, a bobeira, ficou para o Jean Carlos, fez mais uma finta no Carné, salvou o gol! Envolvendo aí a torcida organizada do CSA. Bryan, boa chegada, está na área, bateu cruzado, Marcelo Carné, Lucas tenta tirar! Vai estar lá direitinho na súmula, no final do jogo. Bryan, boa chegada, cruzamento para a cabeçada do Haldinei. Vem para o contra-ataque, Felipe Augusto, é ele quem encarrega, Rodrigo Rodrigues acompanha, Alberto está aqui do outro lado, Lucas Ferri! Aí o Lucas Barcelos, a chance da primeira jogada, Vitor Ferraz tirou o Bruno Mota, bateu de canhota, defesa em dois tempos do Lucas Ferri. Aí vem a cobrança, com bola viajando, toque de cabeça do Dalberto. Olha para a área, ajeita, cruza, cruza forte, Vitor Ferraz tentou aproveitar, Leandro Carvalho, Léo Passos, defendeu Marcelo Carné! Sábado, o Operário Ituano, e no domingo tem Cruzeiro e Sampaio Corrêa. Jogos desta rodada da Série B, Vitor Ferraz! Cabeça do Vitor Ferraz, atacou a bola, atacou o espaço, subiu na frente do Bruno Mota, que é mais alto do que ele. Jogos desta rodada da Série B, Vitor Ferraz, atacou a bola, atacou a bola, e no domingo tem Cruzeiro e Série B. Jogos da Série B. ihm, formale e Série B. E não ação,yrgou o Carnê, se inscreva em nosso canal,